O assunto é Libertadores da América, porque hoje vai ser decidida a última vaga aberta para as quartas de final desse torneio que os brasileiros gostam tanto, né? O Fluminense vai jogar no Maracanã, enfrenta o Cerro Portem do Paraguai. Vale lembrar que no jogo de ida, lá no Paraguai, a vantagem foi do time tricolor. 2x0 para o Fluminense, por isso, pode até perder por um gol de diferença hoje no Maracanã, que vai garantir vaga para as quartas de final. Lembrando que quem passar esse confronto entre Fluminense e Cerro Portem, pega o Barcelona de Guayaquil, do Equador, e aí fecha todos os times das quartas de final da Libertadores. É claro, a gente traz para você aqui no Lei Agora o resultado desse jogo e quem avançou para as quartas de final. É isso aí, fique ligado com a gente aqui no leiagora.com.br.